Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Kátia Monteiro do blog Lairo Vegan e hoje eu resolvi fazer um vídeo muito especial que é um vídeo respondendo as perguntas de um vegano que é conhecido como Animadruga. O nome verdadeiro dele é outro, mas ele já é conhecido nessa área como Animadruga. Ele tem até um canal chamado Animadruga, ele tem um outro canal chamado Comandante Pesquisa e tem também uma página na internet, no Facebook, que se chama Vídeos Veganos. Tanto essa página como esses dois canais, eles são muito interessantes, porque tem os vídeos relacionados a veganismo e direitos dos animais. Então eu deixei um link aqui na descrição pra vocês acessarem tanto os dois canais dele, como também a página no Facebook, tá? Deixei também aqui na descrição os links pra dois vídeos que eu já respondi algumas perguntas do Animadruga, tá? Em dois vídeos. Esse é o terceiro vídeo que eu tô respondendo as perguntas dele. Bom, vamos à primeira pergunta. A primeira pergunta, na verdade, são duas perguntas em uma, tá? Eu vou primeiro ler as duas, depois eu leio cada uma separado e respondo. Bom, todo aquele que tem direito não deve ter um dever? Primeira pergunta dentro dessa primeira. E a segunda pergunta, por que os animais devem ter direito se eles são incapazes de ter dever? Bom, a primeira pergunta, ela é muito relativa. Por exemplo, todo aquele que tem direito não deve ter dever? Depende. Se for uma pessoa adulta ou até uma criança que já tenha consciência de que ela tem alguns deveres. Lógico que ela não vai ter tantos deveres quanto uma pessoa adulta. Mas se for, por exemplo, a criança numa idade que ela já compreenda que ela tem que ter alguns deveres, então ela tem direito e tem que ter deveres. Uma pessoa adulta tem direito e tem que ter deveres também. Agora, no caso de uma criança, vamos dizer, uma criança recém-nascida, uma criança de um ano, dois anos, uma criança que ainda nem sabe o que são deveres, ela pode ter direito, mas ela não tem a obrigação de ter deveres, porque ela não tem como entender isso. E aí, os animais também entram aí. Um animal, ele pode ter direito, mas ele não precisa ter dever, porque ele não vai saber como é ter deveres. Eu acredito que os animais são inteligentes, que não são idiotas, como as pessoas pensam, que são seres inconscientes. Eles têm inteligência, têm consciência, mas vamos combinar que é difícil você chegar para um animal, por mais inteligente que ele seja, dizer, você tem que ter deveres. Mas, porque ela não sabe o que são os deveres, a criança e o animal não vai ter direito? Direito à liberdade, direito à vida, direito a não ser escravo, ou seja lá o que for mais, tanto a criança quanto o animal têm direito. Só que você não pode obrigar a ter deveres. Segunda pergunta. Se os animais são vistos como coisas no direito brasileiro, por que o proprietário do animal não pode atear fogo em sua propriedade? Ou seja, realmente tratar o animal como qualquer outra coisa. Isso é incrível, né? Porque, embora o direito brasileiro considere o animal uma propriedade, por outro lado, existe uma lei, que é a Lei 9.605, de fevereiro de 1998, artigo 32, que é a Lei de Crimes Ambientais, que pune quem causar maus tratos a um animal. Embora o animal seja considerado uma propriedade, o proprietário desse animal não pode cometer maus tratos de acordo com essa lei, a 9.605, que é a Lei de Crimes Ambientais, o artigo 32, que é o específico. Então, mesmo que o animal seja considerado perante a lei, perante o direito brasileiro, que ele é uma propriedade, tem uma lei que defende, que diz que você não pode maltratar a sua propriedade. E a lei tem que ser respeitada. Então, embora o animal seja considerado no direito brasileiro uma propriedade, o proprietário, ele não pode atear fogo em um animal, porque é um maltrato. Essa lei aqui, a 9.605, prevê que se você cometer um maltrato desse, seja atear fogo ou qualquer outra forma de maltrato com o animal, você será punido. Mas, lógico que, né, a pena é bem fraquinha, né, três meses a um ano, mas pelo menos já é alguma coisa, né. Mas o ideal é que nós, ativistas pelos direitos dos animais, a gente lute por leis melhores para defender os animais, né. Terceira pergunta. O que você acha de que invade propriedades para libertar passarinhos de gaiolas, passarinhos esses que foram capturados na natureza? Eu acho corretíssimo. Principalmente, assim, agora tem que tomar um determinado cuidado. É corretíssimo. Porque o passarinho não é dessa pessoa. Eu não entendo como sendo propriedade dessa pessoa. Ele é realmente, ele é dele mesmo. Ele não é propriedade de ninguém. Então, se eu ver um passarinho ser capturado por uma pessoa, eu entro lá e liberto mesmo. E sou a favor que qualquer um faça isso. Ele não é propriedade de ser humano nenhum. E eu acho uma monstruosidade. Passarinho preso em gaiola, pra mim, é equivalente. É cachorro preso em canil ou qualquer outro animal preso em um cubículo que não possa sair dali, seja um prisioneiro eterno. E também, peixe, que as pessoas não pensam nisso, mas o peixe dentro do aquário é o mesmo que o passarinho dentro da gaiola. Eu penso sim. Agora, eu vi um caso de um passarinho que passou, tipo, anos na gaiola. E aí, a moça teve consciência, até uma conhecida aqui da minha família, teve consciência de que o bichinho estava preso, levou pra um órgão que tem aqui em Salvador. pegaram o passarinho, colocaram dentro de uma gaiola cheia de pássaros enormes. Os pássaros atacaram logo o passarinho. Ele ficou deprimido também, porque ele já estava há anos com aquela pessoa. E resultado, quando a moça ligou pra saber como ele estava, com poucos dias lá, ele morreu. Aí disseram que ele morreu de tristeza. Pode ter morrido também atacado, mas pode ter morrido de tristeza também. Então, eu acho que nesse caso, não que devesse continuar na gaiola. Ele tinha sim que ser libertado, mas tinha que ter todo um processo de reabilitação. E aquele centro de reabilitação devia ter colocado ele em uma gaiola separada. Ela, que era a tutora desse passarinho, deveria ter ido várias vezes lá visitar o pássaro pra ele não entrar em depressão. Teria todo um processo antes de libertar o passarinho. Então, tem que tomar cuidado com isso também. Agora, o passarinho que acabou de ser capturado, tem mais é que entrar mesmo, pegar o passarinho e soltar, porque ele não é de ninguém e é uma monstruosidade prender o bichinho e pronto. Quarta pergunta. Olha, considerando que eu uso preto, eu uso muita roupa preta, porque eu adoro usar roupa preta. Então, isso significa que, por exemplo, hoje eu já tô pronta pro churrasco, né? Eu tô já de preto pro funeral da vítima. Eu entendi o que o Ani Madruga quis dizer, porque é o seguinte, pra gente que é vegano, ir num churrasco é realmente uma coisa macabra. É como se fosse realmente a um funeral. A diferença é que o defunto não tá inteiro, né? O defunto ainda por cima tá lá aos pedaços, né? E rodando naquele espeto. É uma coisa macabra. E o que eu acho interessante é que as pessoas, eu já vi em vários lugares, as pessoas dizendo assim, vegano, vegano, é tão antipático, tão radical, não quer ir num churrasco, quer que tem, né? Agora eu fico imaginando, e uma pessoa, por exemplo, que não quer ir numa balada porque ela não gosta, não se sente bem, ela não é considerada antipática. Agora, um vegano que se sente mal indo num churrasco, ele é antipático, é nojento, é antissocial, é radical demais. Entende? Então, não se coloca no nosso lugar de veganos. Só coloca a gente como antipático, como nojento, como intolerante. Eu, por exemplo, aqui em Salvador é muito comum as pessoas fazerem aniversário e fazerem um churrasco. Então, eu dizer que eu nunca vou num churrasco é meio complicado, embora eu não goste. Quando alguém me chama pra um churrasco, eu sou super educada, eu sou educadinha. Eu digo assim, ó, obrigado, tal, mas eu me saio, né? Eu dou um jeitinho de dar uma desculpa de não ir, porque realmente eu não gosto da energia e eu tenho essa coisa, eu acredito também na energia, eu acho que o churrasco tem uma energia muito pesada, né? tanto daquela carne cheia daquela energia de medo, de tristeza, de pavô, de tudo do animal, eu acredito nisso, como também é uma cena macabra pra gente que ama os animais, né? Ver aquele pedaço de carne sendo ali, passado, aquele cheiro de carne nojento. Eu tenho muito nojo de carne desde criança, eu nunca gostei de carne, então eu tenho muito nojo daquele cheiro de carne queimada e as pessoas comendo, rasgando aquela carne, eu acho uma coisa animalesca pra mim, então é horrível, mas eu quando eu vou eu não fico fazendo cara feia nem nada assim, eu vou com o meu espírito pronto, mas geralmente eu não vou, eu evito, já tem por exemplo anos que eu não vou no churrasco, né? Então, realmente isso aqui é como um funeral pra gente, que a gente tá vendo um ser que a gente defende, né? Um ser vivo ali, sendo, né? É um funeral, agora a diferença é que no funeral do humano ninguém come o morto, né? E nesse funeral aqui no churrasco é um funeral que no final todo mundo come o defunto, mais macabro ainda. Quinta pergunta, se numa tourada o touro matasse o toureiro, você comemoraria mesmo se tivesse diante dos filhos do toureiro? Depende. Se os filhos do toureiro fossem crianças, eu penso o seguinte, o fato de ser filho do toureiro não significa que todas as pessoas que são filhos de toureiro seja miserável igual a ele. Pode ser uma criança que simplesmente é obrigada a ir porque o pai que é toureiro acha lindo, quer já acostumar a criança a ser uma miserável, uma assassina, talvez ela não aceite. Eu já fui pra zoológico, já fui pra circo e eu achava uma monstruosidade quando eu era criança e todo mundo achava lindo. Então será que essa criança, se for uma criança principalmente, que eu lembro da época que eu era criança, ela não fica ali calada? Mas na verdade ela não concorda? Então eu acho que será que não seria uma crueldade eu ficar comemorando morreu, morreu, morreu na frente da criança? Então assim, eu não faria na frente de uma criança. Sexta pergunta. Qual o animal que mais sofre pela exploração humana na sua opinião? Todos. Um cão, por exemplo, no canil sofre muito. Um caranguejo que ninguém liga, a maioria das pessoas não está nem aí para o caranguejo. É colocado dentro de uma panela fervendo, os olhos queimando. Imagine os olhos queimando, a boca engolindo aquela água. Todo mundo acha normal. Mas imagine o sofrimento desse animal. E aquele ganso que enfiou naquele tubo para fazer aquele paté nojento, o foigraz. Ele sofre muito. As vacas sofrem muito. As galinhas sofrem muito. O porco que alguns matam a facada, a paulada, o boi. Será que existe o que sofre mais? Então não existe o que sofre mais. Todos sofrem. Então é por isso que nós, veganos, lutamos para acabar com o sofrimento de todos os animais. Não tem como você medir qual é o que sofre mais. Não tem. Todos. Sétima pergunta. O que faz os veganos terem dó dos animais? Em primeiro lugar, vegano não tem dó dos animais. Vegano não tem peninha dos animais. Quem tem peninha, quem tem dó dos animais, são pessoas que veem os animais como serizinhos insignificantes, inferiores. Os animais não precisam da nossa peninha, da nossa dó. Isso aí eu até falo em nome dos veganos que eu tenho certeza que todos vão concordar comigo. Nenhum vegano luta pelos animais porque tem peninha. Luta por uma questão de justiça. Porque os animais têm tantos direitos quanto os humanos e os direitos desses animais não estão sendo respeitados. então o vegano luta por uma questão de justiça, não por pena dos animais. Dózinha, peninha, eu tenho dessas pessoas que veem os animais como seres inferiores e dizem que veganos têm dó dos animais que é uma forma de colocar os veganos como idiotas, como pessoas extremamente sentimentais que não têm argumentos e que só lutam pelos animais porque têm peninha. e nenhum vegano luta pelos animais porque têm peninha. Luta por uma questão de justiça. Oitava pergunta. O que você responderia para quem diz que os animais não devem ter direito porque os humanos são biologicamente onívoros? é só um argumento que eles usam para justificar que eles querem comer carne e fazer o que quiser com os animais. Só isso. Eu, por exemplo, sou onívora também. O meu organismo é tão capaz de comer carne e vegetais quanto dessas pessoas aí que usam esse argumento de que os animais não têm direito porque o ser humano tem essa característica de ser onívoro. Eu também sou onívora. E eu não acho que os animais são inferiores e acredito que eles têm direito. Luto pelos direitos deles. Então, esse aí é um argumento tão bobo, tão imbecil. É só um argumento bobo, mais um argumento idiota que essas pessoas usam para dizer que os animais não têm direito. Nona pergunta. O que você responderia para quem diz que mulheres não devem ter direito porque os homens são biologicamente sexuados? Eu diria que a mesma resposta que a questão anterior. É só uma mera desculpa. É uma desculpa idiota, por sinal. Para justificar que vai explorar alguém e que o outro não tem direito. Seja uma mulher, seja lá quem for, animal. é só uma mera desculpa idiota. Décima pergunta. Você não acha meio arrogante criticar uma pessoa só porque ela não é vegana? Bom, depende da abordagem. se um vegano criticar uma pessoa porque ela não é vegana, ele tanto pode fazer uma crítica de forma arrogante como ele pode fazer a crítica de uma forma que não seja prepotente, não seja arrogante. Tudo é uma questão de abordagem. Agora, o que acontece é que pode sim ter veganos que fazem crítica de forma arrogante. Outros não. mas o que acontece é que muitas vezes o vegano não é arrogante, ele simplesmente diz o que ele pensa e as pessoas tomam como arrogante porque às vezes a verdade dói. É isso aí. Muitas vezes o vegano nem é arrogante, não é mal educado, não é grosseiro, mas essas pessoas como uma forma de se defender, essas pessoas colocam que é simplesmente tipo é grosseiro, é arrogante, não vamos dar ouvidos. Simples assim. Bom pessoal, é o seguinte, o vídeo saiu muito longo porque são 17 perguntas e não deu pra responder essas perguntas rapidinho, então terminou saindo com mais de 30 minutos esse vídeo. Então eu fiz um outro vídeo com as outras perguntas do Ani Madruga, tá? Então eu fiz uma parte agora e a outra parte das perguntas eu coloquei no outro vídeo. O segundo vídeo que eu respondo as perguntas do Ani Madruga é muito interessante principalmente porque fala de religião, veganismo e ateísmo. São as duas últimas perguntas. São bem interessantes. Se eu fosse vocês eu assistiria o segundo vídeo, tá bom? Então deixei link aqui na descrição é logo o primeiro link que vocês verem tem escrito vídeos interessantes logo abaixo é só clicar no primeiro link que vocês verem, tá? Se não me engano acho que eu coloquei link para o segundo vídeo respondendo as perguntas do Ani Madruga acho que eu coloquei alguma coisa assim. Bom, é o primeiro link é só clicar e vocês vão para o segundo vídeo que eu termino de responder essas perguntas, tá? Então eu aguardo vocês agora no segundo vídeo em que eu respondo as perguntas do Ani Madruga, tá bom? Então beijo e tchau, tchau! Tchau! Tchau!